Música Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe essa maquiagem inspirada na Carla Dias Quem me mandou a foto foi a Mariana já faz um bom tempo Beijo amiga Ela me mandou essa foto aqui Quando eu vi eu, ué, muito parecida mesmo Não sei, é porque ela tá toda maquiada E a pinta no mesmo lugar, o ângulo Eu não tenho nada a ver com ela Nem o branco do olho Mas na foto eu realmente achei que lembrou bastante Não tem nada mirabolante Tenho certeza que qualquer um de vocês consegue recriar em casa Então é isso aí Se você gostou desse estilo de vídeo Já gostou do resultado da maquiagem Não esquece de se inscrever aqui no canal Também curte o vídeo que me ajuda muito na divulgação A minha pele tá um pouco mais oleosa por causa do calor Então eu resolvi fazer uma preparação caprichada Fiz uma máscara de argila Essa máscara deixa agir por 20 minutinhos Ela ajuda a reduzir a luzidade E também tem efeito tensora Não esquecer de sempre hidratar bem a pele Vai ajudar a cuidar E também na durabilidade da maquiagem Primer Estou usando o HD da Vult Eu aplico ele só na região central E vou espalhando assim para as extremidades do rosto E é importante espalhar ele bem rapidinho Porque ele seca super rápido Vou fazer uma misturinha de NC25 da MAC Estúdio Fix com a 11 da Milani Ela eu uso para peles negras E também me ajuda muito para consertar bases Fazer misturinhas Corretivo eu vou estar usando um da Nars Que eu amo demais para camuflar a olheira Manchas E também já vou aplicar nas regiões Onde eu quero destaque Onde eu quero iluminar no meu rosto Pó translúcido Estou usando esse mais amarelado da Florença Aplico assim com a esponjinha Só nas regiões de iluminação Espero fazer o bake Para a pele absorver um pouco mais o produto Aí sim depois com o pincel limpinho Eu vou tirando tudo o excesso Espalhando para as outras regiões do rosto Bronze divino da Eudora Sempre amei Voltei a usar agora Mas no verão Acho que com a pele bronzeada Ele fica muito bonito Ele tem um tom terroso Que eu gosto bastante Aí fiz bem marcadinho Como está na fotografia Ela está um pouco mais marcadinho Aí exagerei de propósito mesmo Por causa da filmagem E o blush ela está usando Um tom mais coral Mais alaranjado É um tom que eu estou gostando bastante Está bem em alta Com o tom mais clarinho do quarteto Eu vou dar uma afinadinha no nariz Mas muito sutil Tanto que eu peguei um pincel bem grande Para esfumar Não ficar nada marcado Porque na fotografia Não tinha nada muito marcado Parecia que ela estava até sem contorno Mas resolvi fazer Mas para dar uma afinadinha O nariz dela é bem fininho A sobrancelha dela é muito linda Ela está bem penteadinha assim para cima Eu usei um tom mais clarinho Que é o que eu geralmente uso Porque eu não gosto de deixar a sobrancelha muito marcada E ele dá certinho Com várias tonalidades de pelo Estou amando usar Pincel assim Enxanfradinho Bem preciso Ele precisa ser bem firminho Para fazer o recorte da sobrancelha Fica super certinho E é muito mais fácil E o corretivo Eu também vou aplicar por toda a pálpebra Já vai neutralizar E também servir como um primer É um olho bem iluminado Então eu usei o iluminador Rente ali abaixo da minha sobrancelha Só onde ela arca E também no canto interno E veja que eu entro bem com o iluminador Por ser um olho bem iluminado Eu não tive medo de usar e abusar E como vocês podem ver A maioria dos produtos que eu estou usando no olho Eu já usei no meu rosto Então facilita muito Ela está com um cantinho mais coral Então eu resolvi passar o blush mesmo E eu acho que o tom ficou super parecido Com um pouquinho do tom mais claro do bronzer Eu apliquei com um pincel bem grandão Só um pouco mesmo Para dar uma escurecidinha no canto externo Com um tom preto opaco E um pincel assim enxanfradinho Também daria super certo com um lápis macio Para fazer esse borradinho Que é estilo um delineado Só que borrado Assim nada muito certinho A linha da água Ela está com um lápis mais marrom Assim que lembra muito o tom Da cor do olho dela Então eu usei esse de labial mesmo Da Candice Berenice Que eu acho que é o tom que mais se aproxima Eu fiquei muito na dúvida Se ela estava ou não Usando os cílios postiços Mas antes de ficar na dúvida Eu já resolvi aplicar Para dar aquele olhar ainda mais de poderosa Dá um ar sensual Eu apliquei ali também Na linha da água Superior Com um lápis bem macio Para não machucar Faz muita cócega Mas fica um efeito bem legal Faz diferença E nos lápis Ela está com um batom vermelho Vibrante Super lindo Lembra muito Ruby Rose Só que o meu acabou Já faz tempo Eu tenho que repor o estoque Então eu usei o lápis Cherry Da MAC E eu achei que no final Ficou muito parecido Com o tom que ela estava Também Dei sorte E aí Você gostou desse estilo de vídeo? Deixe aqui nos comentários Qual é a próxima inspiração Que vocês querem Que eu traga aqui para o canal Ou qualquer outro estilo de vídeo Que me ajuda bastante Se ficou alguma dúvida Deixe aqui embaixo nos comentários Que eu respondo a todos vocês Curta o vídeo Me ajuda muito na divulgação Compartilhe com seus amigos Não se inscreve Não se inscreve Não se inscreve Se inscreve sim Não se esquece De se inscrever aqui no canal Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau